Se prepare pra cair na dança Treme o bumbum, treme o bumbum Se prepare pra cair na dança Na fervura do parangolé Quem não sabe dançar se balança Tanto criança, homem ou mulher A menina de lugar atraente Acelera o coração do tom Num instante todo mundo para Quando ela vire, treme o bumbum Treme o bumbum, treme, treme Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme, treme Treme o bumbum, treme o bumbum Treme o bumbum, treme o bumbum Uma mão vai no quitão e a outra tá pagando Eu disse que ela tá de saia Vive-se cantinha Uma mão vai no quitão e a outra tá pagando a calcinha Ela sai de saia Vive-se cantinha Ela é doberto Meu bem, já tô pouco em cima do meu Você tá querendo que eu mexa em cima Agora de cima já fica melhor Meu bem, já tô pouco em cima do meu Eu não sei o bumbum, já tô pouco em cima do meu E assim vai me dar ponte, mas pra de que eu vou te dar Você vai gostar E assim vai me dar ponte, mas pra de que eu vou te dar Você vai gostar Eu quero dormir pelo amor, todo mundo quer Vou na cabeça e falo Vou na cabeça e falo Vou na cabeça e falo Com a cabeça e vá, com a cabeça e vá, com a cabeça e vá. Beleza. Beleza. Beleza.